Opa, aqui é Leon Ximena, seja bem vindo ao vídeo de hoje, trago uma dica de direito processual do trabalho Acabei de fazer um procedimento de penhoras de bem em uma empresa Aí o reclamado, um empresário, um pequeno empresário, um micro empresário Ele disse, e agora, o que é que eu faço? Como é que eu faço para obter um acordo? Ainda é possível obter um acordo? E a resposta é, sempre é possível a conciliação e o acordo durante o percurso do processo trabalhista O que é que acontece na prática, todos os dias, em que empresários são prejudicados Empregados são prejudicados devido à ausência de acordo É o seguinte, imagine que você é um empregado de uma empresa Você saiu daquela empresa, ajuizou a ação E no final, você conseguiu uma sentença coordenatória da empresa no valor de 20 mil reais E você não aceita o acordo O empresário propõe um acordo, por exemplo, de 10 mil reais para pagar em 5 vezes E você não aceita Você diz, não, é 20 mil reais, por que eu vou aceitar 10 mil reais? Aí você deixa o processo continuar Aí o que acontece? O oficial de justiça, diante de uma andar de 20 mil reais Vai lá na empresa do empreendedor, do empresário E verifica que há alguns bens Por exemplo, 10 máquinas de costura que dá um total no valor de 10 mil reais Aí o oficial de justiça penhora aquelas máquinas no valor de 10 mil reais Normalmente o empresário acha que essas máquinas penhoradas por 10 mil reais Vão abater 10 mil reais na dívida E não é assim que acontece Essas máquinas serão levadas a leilão E o dinheiro arrecadado nesse leilão é que será utilizado para abater na dívida As máquinas que foram avaliadas em 10 mil reais Muito dificilmente, praticamente nunca Serão arrematadas por 10 mil reais Elas serão arrematadas por um valor bem inferior Ou seja, 4, 5 mil reais E esses 4, 5 mil reais é que serão utilizados para abater na dívida Ou seja, o empresário que teve todas as suas máquinas Que eram avaliadas em 10 mil reais Ele as perdeu por 4 ou 5 mil reais E o empregado que conseguiu a sentença condenatória E não aceitou o acordo de 10 mil reais Só vai receber 4 mil reais E não vai ter mais de onde receber Porque o empresário teve todas as suas máquinas penhoradas Então a melhor saída sempre é um acordo entre as partes Quando se deixa executar bens de valor insuficiente Ambas as partes saem prejudicadas Acordo que é a melhor solução num processo trabalhista Que está em fase de execução Onde o executado não possui bens suficientes Para saudar a dívida existente O que acontece também muitas vezes É que as pessoas utilizam o processo judicial Como arma de vingança Só que os dois acabam se prejudicando Não esqueça de compartilhar esse vídeo Com seu amigo que é empresário Ou com seu amigo que é empregado Já que esse assunto interessa a ambos Até o próximo vídeo Assista aos demais vídeos Tchau